Eu sei, às vezes a gente fica um pouco chateado, né, fica meio que entediado da web moderna. Ela se tornou uma verdadeira bolha onde a gente tem sempre os mesmos e mesmos e mesmos sites e aplicativos. Então hoje eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta incrível, chamada NeoSits. Ela é inspirada no antigo GeoSits, lá dos anos 90, né, que depois foi comprado pela Yahoo. A gente vai dar uma explorada, a gente vai aprender como hospedar os seus sites aí estáticos pra você começar a brincar. Bom, antes de tudo, pra quem não conhece o GeoSits, ele trabalhava com forma de cidades, né, onde a gente tinha categorias lá, por exemplo, ufologia, pra quem gosta de bandas de rock, pra quem gosta de carros, quem gosta de música. Então a gente tinha essas categorias, onde a gente poderia acessar uma cidade, um bairro na verdade, e a gente ir explorando lá os sites que estavam por lá. Ou seja, você era o escavador e ia buscar sites. O GeoSits tinha a capacidade, né, te oferecia 15 megas de espaço pra você hospedar seu site, pra época era muito bom. E também oferecia um conjunto aí de ferramentas, como por exemplo, FTP, pra você ter acesso e enviar seu site pra lá, né, no servidor. E também um editor de HTML embutido pra você trabalhar no próprio browser. Então a ferramenta que a gente vai ver hoje é a ferramenta NeoSits, tá, ela foi criada, né, fundada pelo Kylie Drake, né, em 2013, e existem hoje em torno de 353 mil sites, de acordo com a própria NeoSits que divulgou nesse ano, em março de 2021. Vamos dar uma olhada lá então como funciona o NeoSits. E vamos voltar pros anos 90, que eu gosto bastante. Bom, pra gente acessar o NeoSits, o site é neocits.org, tá, e ele vai te dar uma série de informações aqui, ó, a gente já vai registrar aqui uma conta pra gente começar a trabalhar, tá. Tem uma série de informações aqui, já tem alguns sites pra você dar uma explorada, a gente já vai ver isso. E aqui umas informações básicas, né, então ele oferece também um editor de HTML embutido no próprio, pra você trabalhar no próprio browser, tá. E essa parte é a mais interessante, cara, isso aqui me dá uma nostalgia total, ó, que é bem-vindo de volta ao surf na web, né, onde realmente nos anos 90, começo dos anos 2000, a gente surfava, a gente ficava garimpando aí os sites, tá. Entre outras coisas aqui, outras informações. Ó, ele tem aqui, ó, o Website Gallery, tá, a gente pode entrar na galeria aqui do NeoSits, a gente vai ver a barra aqui, Browse, tá, onde fica hospedado essa galeria. Ele não trabalha aí com, infelizmente, não trabalha com, como se fosse o GeoSits, né, com cidades, né, distritos e tal. Olha só, aqui a gente tem no Sort By, a gente pode sortear, por exemplo, os mais seguidos, os mais vistos, ó, Most Hits, tá. E a gente pode também, ó, dar um update, e a gente pode filtrar pelas tags. Então o site, ui, cara, o site mais visto foi esse aqui, ó, The Insidious Blutech, não, Blog Lash, não é assim. Isso tem 886 milhões de visualizações. E é bem, vamos ver se é, se é bonitão aí, cara. O segundo é o Cock Clicker, a gente vai dar uma olhada aqui, ó. Jarvis e Ney, não, isso aqui não, não vamos ver Jogo de Cobrinha, não. Então, Neo Food Club, 153 milhões de visualizações. Wired Sound For, esse aqui é meio louco esse site aqui, mas vamos dar uma olhada. E esse mais aqui embaixo, a gente vai ver alguns sites aqui, tá. Esse é o primeiro site, muito bem construído. E olha só que legal, ele é hospedado lá no NeoCities, ou seja, ele é somente estático, né, ele não tem nada de linguagem de programação aí por trás. E ele tem um domínio aqui, que é o bloglish.com, tá. Ou seja, hospedado no NeoCities, né. Que vai te dar mais visualização, é, também. Bem bacana, um site simples de ser feito, não é difícil, né. O que mais chama atenção é as imagens aqui, realmente. A gente vai clicar aqui, sei lá, em Pokémon. Vamos dar uma olhada aqui. Um site simples, pra quem tá vendo isso aqui, chega a ser meio escroto, né, pra quem trabalha com web moderna, né. Mas, pasmem, o acesso, 886, quase um bilhão de acesso, cara. Eu não sei em quanto tempo, né. Tem essa aí. Ó, a tag aqui que ele tá em Halloween, Animals, Pokémon e Creep Pasta. A gente vai clicar em Creep Pasta aqui, pra ver alguns sites. Tem dois aqui, ó, tá. E a gente vai dar uma olhada logo, logo. Então, esse é o primeiro site que eu queria passar pra vocês. Outro é o ZeroCookies. Será que ele tem em Sound? Não tem em Sound. Então, a ideia aqui, Red Light for Neutrale, Net Neutrale. O que eu queria passar pra vocês é exatamente isso, cara. Você não precisa ser um design top aí. Pra criar um site de sucesso, né. Você só tem que ter vontade. Não sei realmente o que faz esse negócio. Ah. O que ele faz? Ah, ele vai mostrando aqui, ó. Tá vendo? É um joguinho. Você clica no Cook. Desbloquear o que que desbloqueou aqui. Vamos ver o que que vai mais. A gente vai clicando. Ele vai dando ali alguma coisa. Posso vender? É isso? Tá me hospedando no Nelsittes. Outro aqui. Não sei o que coisa é essa. É uma tabela, velho. É o foodclub.nelsittes. E ele tem muitos milhões de acessos, né. Não tem nada demais aqui nesse site aqui. Coisa bem simples. Mas legal. Ride song for our people. É pai do céu. Muito louco esse site, né, cara. Isso que chega a ser... Loucura. Isso tudo indica que esse site aqui, ele é um enigma, né. Pelo estilo dele aqui, cara. Ele parece ser um enigma, tá. Fica aí o site faux.nelsittes.org Pra quem quiser brincar. Deve ser um enigma. Com certeza. Smith Music. Ó, esse site aqui foi feito... Pode ser feito pela... Qualquer pessoa. Qualquer pessoa que sabe o básico de HTML, ele vai... Nem o básico. Não precisa saber muita coisa aqui. Pra fazer isso aqui. Ele tem muitos... Muitos e muitos acessos. Piano Tutorial 3. Está quebrada a grande parte. Como era de se esperar. Selo Tutorials. Não tem nada aqui, né. Uma coisa simples. Smith Music. Bastante legal. Monster. Aparecendo o horário aqui. 10h40 da noite. Do domingo. Então sim, eu tô gravando 10h40 da noite. Essa parte aqui é interessante. Quando a gente criava um site. Principalmente nos anos 90. Que eu peguei essa parte aí. Essa época. Que criava sites pelo front page. A gente criava sempre uma entrada, né. Falava, ó. Se você... O que que tava falando o site resumidamente. E um botão de entrar, tá. Era como se abrisse uma porta de outro universo, por exemplo. Então esse site. Remete muito aos anos 90. E era legal. Vamos lá. Como um win. Vamos ver. Nossa senhora. About. Vamos ver o que que tá no site. Coisa simples, cara. Etsy. Ali já dá pra um outro site aqui. Legal. Vamos voltar aqui. Black and white. Tem quantos acessos? 62 milhões. Meu Deus do céu, cara. Muito acesso, né. Um site pretão ali com 17 milhões. Tem muita coisa pra você explorar, cara. Tá. Esse Dig Dipper aqui é interessante. As coisas que ele faz. Inclusive a gente tem um site que foi feito também pelo Dig Dipper. Não sei se foi feito por ele. Né. Ou se ele contribui só. Que é o Spyware Watchdog. Tá. Ele fala sobre spires em vários navegadores. Por exemplo, ferramentas. Que é esse site aqui. spyware.niosyns.org Esse site é muito visitado, tá. Ó. Tem 14 milhões de acessos. E muitas pessoas conhecem ele. Então a gente vai vir em articles aqui. Artiglos. Artiglos. A gente vai ver vários navegadores que podem e que tem sim spyware. Tá. Como é o caso aqui, por exemplo. Vamos ver. Do Google Chrome. Tá. Ele tem inclusive aqui em outras linguagens. Espanhol e tal. Eu li todos aqui, ó. Altamente alto. Né. E ele conta aqui nos artigos o que que pode haver. No Firefox também ele conta. Ele fala sobre o Firefox aqui. Também tem. Né. Então ele fala aqui que fez um... Ele criou basicamente um proxy, né. E detectou que o... Cada vez que você abre o Firefox e abre uma nova aba, ele faz um request aqui pro... Pra esse detectportal.firefox.com. Isso não poderia acontecer, né. Então ele explica bem. É um site bem legal, tá. Bem legal aí que quem gosta dessa área. Então eu indico pra vocês olhar o spyware.neocities.org. Beleza? Tem uma série de browsers aqui, ó. Outras plataformas como o Snapchat, ó. Discord, Google Shirt, Bing aqui no Shirts & Guines. Videogame. Tem bastante coisa, tá. Media players, ó. Telegram. Ó. Não tem spyware, mas a privacidade fica meia boca, né. Como eu falei, o Telegram, ele... Só que ele é software livre, né. O cliente dele é, mas na parte do servidor, eles não disponibilizaram o código. Então a gente não sabe o que que rola lá por trás. Por isso que ele tá aí nessa lista. Por isso que eu parei de usar também o Telegram. Se você manda mensagem pra mim no Telegram, eu não estou mais utilizando. Só utilizo o irc e o meu e-mail, tá. Beleza. Voltando aqui. Então a gente... É bem legal esse site aqui. Spyware.NelCities.org É o site do DigDipper, tá. Tem alguns artigos aqui bem interessantes. Um até tá traduzido aqui, ó. Ó. Qual navegador você pode escolher pra uso diário, por exemplo. Então ele tem bastante tutoriais legais. O mais bacana no site hospedado na NeoCities é que existem sites incríveis, tá. Apesar que o design não era lá aquelas grandes coisas comparadas com os sites atuais. Mas eu acho bem bonito. Cada um tinha a sua arte, né. Fazia o seu próprio estilo. Tinha bastante conteúdos bem legais. E no NeoCities eles seguiram a mesma parada ali, tá. Eles fizeram sites legais com conteúdos muito interessantes. Coisas que a gente não vê na web moderna aí. A fora, tá. Então aqui o NeoCities é como se fosse a Dark Web. Onde você acha sites esquisitos. Mas com conteúdo muitas vezes de valor, tá. Então eu recomendo vocês acessarem. Como eu falei, ele tem bastante artigos bem legais aqui. Você pode olhar. Dá uma lida, né. Eu li tudo aqui. Então esse é o site do DigDipper. Ó, vamos pro próximo. Meus projetos principais. Lista de projetos principais, ó. Aqui tem uma área de comentário. Chatango. Tá vendo, ó. O vídeo de ontem que vocês viram. É... Não sei se vocês viram, mas corre lá. Que é set sites dinâmicos vezes sites estáticos. Eu falava sobre a par da API e tal. Que eles usam normalmente externo. Quando é site estático, né. Esse aqui ele usa o chatango, ó. Ó, esse aqui é o padrãozão. Bem ao estilo do primeiro website, né. Quando foi criado. Mas normalmente esse site, como eu falei. Tem também bastante conteúdo. Justamente não tem nada aqui. Não tem nada de especial. Só o branco e fone. E a... E o texto ali, não. Então vai ter que prender o usuário de alguma maneira, tá. Bom, você deve estar se perguntando aí. Como que faz pra criar um site aqui, né. Primeiro você vai ter que criar uma conta. Então, o username vai ser o seu nome do usuário. Que vai ser o endereço. .neocities.org, tá. Eu tenho aqui o meu já. Que é o slackjeff.neocities.org. O meu site amarelão aqui é o meu site. Mas supondo que eu queria criar outro usuário. Então eu posso botar o nome do meu site. Vou botar guitaramaluca.neocities.org, né. As tags aqui, ele vai falar sobre música. Posso botar sobre music. O cara vai traduzir. Guitar, vocal e crazy band. Sei lá. E band também, né. O meu password. Ó, ele tem duas palavras. Eu posso usar só uma. Tá vendo? Uma tag. Tá vendo? Ele tá falando aqui que está errado. Então tem que só usar uma tag. Uma senha muito louca. E meu e-mail aqui. Jefferson Carneiro. O slackjeff.com.br Aqui a parte pra você dizer que não. Um robô. E aqui, create my website. Tá? Não vou criar porque eu já tenho aqui conta nesse e-mail. E aí depois de criado, ele vai enviar um e-mail lá pra você. Eu acesso. Você vem em sign. Beleza. Acessado o meu site que quer o slackjeff. É um outro site aqui. Posso inclusive acessar meu sitinho aqui. Tem 136 views, cara. 136 pessoas viram meu site. Aqui. Isso parece muito que um site hospedado na NeoCities, né? Não tá carregando agora no momento. Daqui a pouco carrega. Minha neta tá bem lenta. Então aqui, ó. Eu vou ensinar pra vocês como que a gente trabalha. Tá? Beleza. Essa é a página inicial. Aqui um site que você pode seguir que é parecido, né? Por exemplo, ó. Eu botei as tags que é tecnologia Linux Segurança. Então ele vai aparecer alguns sites que são parecidos. E eu posso seguir, né? Posso sempre seguir de acordo com as postagens. São sites que são mais atualizados e vem aqui pra cima, tá? É Rich Data. Ó, um site bem legal, divertido. Eu gosto dessas cores, né? Black, green e white. Eu gosto dessas cores aqui, hein? Bom, a gente vai vir aqui, por exemplo, ó. Pra gente editar o site, né? E aqui tem uns arquivos. É... Necessários pra você criar o seu site. Então eu posso botar, por exemplo, um new file aqui, ó. Ou fazer o upload já dos meus arquivos, né? Eu posso fazer o upload aqui, por exemplo. É... Sei lá. Banco Inter aqui, tá vendo, ó. E ele vai ser disponibilizado. Quando eu acessar lá o Banco Inter, ele vai aparecer o Banco Inter aqui. Ó. Botar aqui. Barra Banco Inter.html. Opa. Banco... Inter.html. Então são os meus dados aqui do Banco Inter, tá? Pra transferência. Ah, Jeff, é isso aí? Não pode. Não tem problema. Tem no meu site principal. E eu posso deletar esse arquivo, por exemplo, tá? Então, de primeira mão, quando você cria o seu site, você vai ter que criar o index.html. Então eu vou dar um new file. Ou posso dar um upload. Index.2.html. Vou dar um create aqui, pra criar a página. E ele criou, tá? Vou dar um edit aqui. E ele vai abrir aqui. Bonitinho, já pronto. Pra gente começar a trabalhar esse roteirinho, tá? Essas tags.html. Então deixa eu acessar aqui, ó. Index.2.html. E esse é o site que a gente tá vendo aqui, tá? Ele já vem meio que pronto, né? Ele vem, inclusive, com o style com CSSzinho já, tá? Então vou alterar algumas coisas aqui, ó. Vou botar um H1 aqui. Digitado principal. E é um editor bem feitinho, cara. Apesar que eu prefiro não... Fazer na própria máquina offline. Vou botar aqui, ó. Testando para o vídeo. Tá? Vou dar um save aqui. Posso visualizar antes, inclusive, né? Ver como tá ficando, ó. Testando para o vídeo. E tá funcionando, tá? E aí, é só brincar, meus amigos. Href. Vou botar sim. Opa. Research. Este é um link. Vou botar uma linha aqui horizontal. E posso começar a trabalhar aqui, sei lá. Vou botar com H3. Meus artigos, tá? Dá um save e dá um view de volta. E olha só. Tá trampando normal, tá? Então é basicamente assim que trabalho, né? É um site simples assim, né? Você pode hospedar seus sites bonitinho. Tem um giga de armazenamento. Você pode compartilhar aqui, ó. Facebook e tal. Então, eu indico você utilizar essa plataforma. É porque vai que o seu site fica famoso, né? E tenha muitos acessos. Porque o negócio é o seguinte. Você tem muito acesso aí, porque vai estar mais visível. Justamente pelas tags. Depois você pode ter um domínio próprio. E para outras hospedagens, o pessoal vai continuar te acompanhando, tá? Então, use a buzz do NeoSeeds aí, que é uma plataforma bem legal. Se você quer aprender HTML, cara. Eu vou mostrar aqui o meu site, ó. Oficial SlackJob.com.br. Meus cursos. Tem um pacote incrível aqui, ó. Mais 100 horas de curso. Você pode adquirir, né? Vitalício, tá, galera? Adquirir vários cursos, na verdade, de Linux e tal. E também um curso básico de HTML5 CSS3. Por esse valor aqui. Dê uma olhada aqui. E eu te libero na hora a plataforma para acessar meus vídeos. Tá? Um abração e até o próximo vídeo. Tchau.